Parabéns Seu saldo o nosso trabalho para fazer isso, vamos lá. Nós vamos lá. 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 E aí, eu comecei ali no meu cavalo, e esse é um vaso usou aqui, eu tenho um vaso aqui. Oi, mas você tem um vaso para por aqui? Não, não eu estou aqui aqui, não vai lá no meu vaso. Isso aqui tem um vaso para melhorar dos meus vizinhos. . . . . Você não era tão difícil de dar uma grande área em Londres? Sim. Não, se tem no emergente a gente A gente não tinha nada que fazer. A gente não tinha nada de ver tudo. Então você já tem que fazer isso, não era uma grande mãe em Londres? A gente não tinha nada de ver como o mesmoaa. O mesmo que a gente queria, o mesmo que a gente queria. O mesmo era que alguém escrevia em Londres não era filha? Sim, não era uma grande maior parte. O mesmo da minha mãe é duas mulheres, O que é isso? não há nada não há nada aqui está a terra você está indo a terra não é a terra a terra a terra o que está indo a terra a terra Masa ardece Masa ardece Masa ardece